Agora o meu. Meu amigo oculto é a Débora. Coitado. Então, meu amigo oculto é o Pedro. Que paz, hein, Petrão? Ó o charme, o charme, o charme. Pra charme, não. Ih, de chata! Tá, agora tem que falar o senhor, falar o senhor. Como é pra você, Boadão? Tô eu? Valeu, valeu. Então, vamos ver o que eu ganhei. Calma aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ih, cueca! Então, parece que não sobrou mais ninguém. É isso mesmo? Eu não consigo acreditar que a gente se tirou. Ai, lindo casal. Gente, é força do amor. Adorei. Então, pra você. Que ótimo. Eu tava louco pra ouvir esse CD. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Amei! 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 Obrigada, Andrés! Estrela para o Brasil. O que é, Débora? Você tá rindo sozinha? Tá rindo de quê? Eu tô, porque algum problema é... Nossa, Débora! Você tá no bico hoje, que Deus me livre! O que? Olá, meninas. O que está acontecendo aqui? É que o Ivan inventou uma brincadeira com balinhas verdes e vermelhas, né? É, Débora. Quer? Engenhoso? É! Minha co-diretora aceita uma bala? Claro! Bem... Verde! Obrigada, co-diretora. Disponha! O senhor aceita, Capitão? Não! Botão, botão, botão! Rapidinho, você pode me dar uma entrevista falando sobre a sociabilização? Adorei essa ideia da balinha, viu? Não, não, eu tô, assim... Não, rapidinho, vai! Pega a balinha e vamos entrevistar. Isso, dois, três, e... Grava! Assim, tic-tac-nice, galera, entendeu? Você pega a balinha verde, aí você beija na boca. Você pega a balinha vermelha, aí você vaza, mete o pé, entendeu? E é isso, as orações, tic-tac, tic-tac, tic-tac... Gisele? Oi, Peralta. Tá procurando alguém por quê? Esse aqui é o bichário das meninas. Ah, eu sei. É... O que foi, Peralta? Você tá procurando alguma coisa? Alguém? O que foi? O que foi? Sai. Pronto. Bodão, Adorei, tic-tac, tudo ficou ótimo, ótimo. Obrigada, viu? Não é nada, querido. Entrevista, gente! Eu quero. Bodão, e agora? Se concentra, se concentra aqui agora. Agora que você vai conquistar a sua deusa. Peralta. Falou alguma coisa que você perdeu a língua? Tá sem voz? É isso? É isso? Ai, Peralta, fala alguma coisa. Tô ficando nervosa. O que que foi? Não, não, é aqui.